É descontrole Pois se tem mar, se tem sol, se tem festa, tem piranha Só não olha pra medusa, se não vira pedra e gama Tezão, monstro, prazer, resumo é o seguinte Festa de maloqueira é descontrole, é o do requim Pois se tem mar, se tem sol, se tem festa, tem piranha Só não olha pra medusa, se não vira pedra e gama Tezão, monstro, prazer, resumo é o seguinte Festa de maloqueira é descontrole, é o do requim Quem tem uísque, tequila, champanhe e amarula Elas bebem, ficam loucas, dançam no meio da rua Repremorou se envolver, sedução e luxúria É cinco da matina, ainda a festa continua Elas jogam cabelo, rebola até o chão Que casenta toda linda, roubando meu coração Põe a mão no joelho, ao som do tamborzão Olhando pro DJ, ela mexe e canta o restão Pois se tem mar, se tem sol, se tem festa, tem piranha Só não olha pra medusa, se não vira pedra e gama Tezão, monstro, prazer, resumo é o seguinte Festa de maloqueira é descontrole, é o do requim Pois se tem mar, se tem sol, se tem festa, tem piranha Só não olha pra medusa, se não vira pedra e gama Tezão, monstro, prazer, resumo é o seguinte É chá de maloqueira, é descontrole, é o do requim É descontrole, 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 é descontrole...